Oi gente, mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou ensinar para vocês o bico, outro ponto. Às vezes em uma revista vem... Vem esse... Ó, se na revista vier assim, ó, um bocado de rodinha correntinha, essa revista é mais antiga. Vem um triângulozinho, que significa... Esse nome desse ponto é picô. Picô é correntinha no mesmo lugar. Eu vou fazer mais um... Ensinar mais um pouquinho do tapete. Vai que esse tapete é grande. Para aprender tem que ir começando assim. Vamos lá. Você chegou no final aqui. Final. Antes de você virar para cá, você já dá um... Já faz uma correntinha, vira. Aí, um... É, duas... Três. Aí vai aqui... Vai em cima desse ponto, ó. Tá vendo? Ó. Aí vai ponto em cima de ponto. Que é o ponto alto. Duas correntinhas. Eu vou baixar aqui pra vocês. Estou toda... Ó. É o ponto alto. Em cima do outro ponto alto. Ó. O ponto... É uma, duas... O ponto altíssimo. É ponto... Ponto altíssimo. Ponto alto duplo é assim, ó. Uma... Você vai uma... Duas. Aí vai aqui... No caso, se você for fazer... Se tiver indicando ponto... Ponto alto duplo. Passa dois. Passa mais dois. E fica duas correntinhas, que é a outra. Ó. Fica um ponto alto duplo. Mas nós estamos fazendo ponto alto só. Primeiro aprende ponto alto. Você aprendendo... Você aprendendo... É... Ponto alto... Ponto baixo... Ponto baixíssimo. Onde você vê... O que você vê pra fazer, você faz. Aí, quando chegar aqui no final, você vai... Você não coloca aqui dentro. Assim. Porque ele vai afinando. Pra ficar igualzinho aqui, você tem que vir... Ó. Aqui foi três pontos. Aí você encontra... Um, dois. Ó. Pra ficar... Pra ficar... Retinho. Tá vendo? Aí, chegou aqui o final, você... Chegou no final, você vai lá... Puxa aqui a linha, ó. Travou. Pronto. Terminou. Aí, esse pedacinho que ficou, você vai passando... Só assim, ó. Por dentro do... Por dentro do... Voltando. É pra ficar bem... Aí, passou. Você corta. Aqui no final. Do começo. Que você começou, que ficou um pedacinho de linha. Você faz a mesma coisa. Vai passando. Terminou. Agora, vamos fazer o bico. O bico. Nós vamos fazer de outro ali. Peraí. Seu tapete tá pronto. Quadrado, comprido. O tamanho que você quiser. Quem decide é você. Vamos fazer o bico. Você começa onde você quiser também. Ó. Eu vou começar aqui... Na ponta. Aí, eu venho aqui, eu puxo a linha. Puxo a linha. Assim, é o jeito mais fácil que tem. Dá um nozinho. Entra a agulha de novo. Puxa a linha rosa. Aí, você vira a ponta pra cá. Aí, dá uma correntinha. Volta essa ponta pra cá. Duas correntinhas. Volta pra cá. Três correntinhas. Volta essa ponta pra lá. Quatro correntinhas. Eu vou fazer de quatro. Cortar a pontinha. Aí, você vem aqui. Aí, pega a linha lá. Ficou duas pontas. Esse é o ponto baixo. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Correntinhas. Vai aqui. Ponto baixo. Lembre que o ponto baixíssimo é só esse. Vai dentro, pega a linha lá e já puxa. Serve pra emendar trabalho. Emendar quadradinho. Mas aqui, nós vamos fazer o bico. Vamos dar a volta toda em correntinha. Correntinha e ponto baixo. Ó. Eu vou dar a volta dele todo em volta pra nós ver. Ó. Chega aqui. Você vem aqui. Faz o ponto baixíssimo. Ó. Tá todo dado a volta no seu tapete. Correntinha e ponto baixo. Quando chega aqui. Aí, você vai. Dois. Três correntinhas. Tá laçada. Na mesma. Dentro. Ficou dois pontos. Dois pontos altos no mesmo. Na mesma cor. Aí, aqui você vai fazer um pico. Pico. Pico é um, dois, três. Três pontos. Três correntinhas. Vai aqui, ó. Dentro. Ó. Puxa. Olha. Ficou assim. Com a pontinha. Aí, você vem, ó. No mesmo lugar. Um. Dois. Olha. Que bom. Você pode fazer o tanto de ponto alto que você quiser. Mas, assim, fica um brinco bonitinho também. Aí, você vem aqui, ó. Faz assim. Ponto baixo. Vem aqui. Não precisa fazer mais correntinha. Faz um. Dois pontos altos. Um. Um. Dois. Três. Vem aqui. Faz um picô. Aí. Um. Dois. Três. Vem aqui. Ponto baixo. Um. Dois. Um. Três. Se quiser pode fazer da mesma cor, estou fazendo ele para ficar diferente. Eu vou fazer ele todo em voltear, a linha não vai dar, acabou a linha, aí você vai querer emendar, eu não tenho mais essa linha rosa, então vou fazer esse daqui, passa para cá, segura as duas pontas, fez o nó, esse nó aqui solta, as vezes não solta, mas vamos de novo, ó, vem aqui, passa o rosa para cá, agora vai, não solta, solta do jeito nenhum, aí você vê, cortou, você certificou que não solta, aí continua, ó, ó, tanto você pode fazer a correntinha, uma, duas, correntinha, ou três, e vim, ó, enchendo, como você pode, só fazer assim, vai lá e faz um ponto alto, ó, dois, três, vai aqui, ó, fica bonito também, ó, como essa casa está muito larga, você não passa, você pode botar no mesmo, na mesma casinha, já estou fazendo assim, correntinha, ponto baixo, dois, ponto alto, um, dois, três, corteiro, picô, um picô, um picô, nada mais é do que o ponto, é correntinha no mesmo lugar, e crochê é bom demais, você se distrai, você se desestressa, você conhecendo os pontos, passa o tempo, pode já, ó, terminou, você vem aqui, ponto baixo, ponto baixo, aí vai aqui, ponto baixo, vem aqui, dá uma, faz uma correntinha, você terminou, certo? Terminou seu, foi, terminou tudo que você estava fazendo, aí você, terminou aqui, aí você dá mais uma laçadinha, que é uma corrente, aí você corta, puxa, pronto, travou, olha só como fica bonitinho, pode fazer, ele granto fica lindo, você aprendendo ponto, ponto alto, aí aqui você vai só passando a linha, pronto, tá travado o seu crochê, isso aqui você passa a linha por dentro da outra, vai fazendo, pode ser assim também, ó, só o ponto baixo, ponto alto, ponto alto, correntinha, ponto picô, picô, nada mais é do que correntinha num lugar só, aí fica esse picôzinho, ó, esse bico aqui, ó, tá vendo? É correntinha, ponto baixo e picô, assim, ó, assim, e aqui, ó, é só correntinha, ponto alto, aqui, todo completo com ponto alto, você aprendendo ponto alto e correntinha, você pega uma revista de ponto cruz, aí tem uns desenhos assim, assim, ó, tem esses passarinhos, você, cada quadradinho desse, você faz correntinha, quando chega nesses pontos, ponto alto, ó, de uma revista de ponto cruz, dá pra você fazer os desenhos em crochê, aqui, ó, ponto alto, ó, aqui é ponto cruz, aí ponto alto numa casinha, correntinha, ponto alto, ponto alto, ponto alto, só que você tem que contar, no final fica esse desenho, você pode fazer letras, o que você quiser, você aprendendo ponto alto, ponto baixo, ponto baixíssimo, o significado de como fazer, você faz qualquer coisa, e pra começar, você faz um tapete desse, tapetinho pra pegar prato, ó, deixa eu emendar mais uma vez a linha aqui, pra dar um ensinado aqui, vamos emendar essa linha aqui, que a emenda é bom, mas, mas, pode fazer aqui, ó, vai, dá certo, ó, dá certo, ó, dá certo, viu, aqui é assim mesmo, às vezes, só, de novo, segurar duas pontas, olha, tá vendo? tá de novo se achar difícil assim, só é puxar aqui, ó, só que fica meio grosseiro, tá vendo a diferença, ó, mas isso aqui também não solta não, né, fica muito grosso, mas dá certo, aquele jeito, vamos fazendo aí, que vocês acertam, aqui, que às vezes soltam, mas na maioria das vezes soltam, esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha explicado, mais, espero que vocês tenham entendido, qualquer dia eu trago um tapete completo, de fé de outro ponto diferente, tchau, beijo!